Olá, eu me chamo Melissa e estou me sextuando e estudo na Escola Robotai. Bom, e esse é o meu projeto, o Aglomerando. Ele consiste em uma faca Arduino, mais RGB, e um sensor de presença, o sensor PIR. E como ele funciona? Ele basicamente funciona da seguinte forma. O sensor PIR detecta os movimentos, detecta a aglomeração, por exemplo. Então, se no local em que você está, seja em uma sala de aula, em um escritório, em qualquer outro lugar, de uma, se estiver nesse local de uma a três pessoas, o LED ficará verde, indicando que ainda não há aglomeração. De três a seis pessoas, o LED ficará azul, indicando a tensão, que está começando a ficar aglomerado. E de seis a nove pessoas, o LED ficará vermelho, indicando que está aglomerado para você se retirar daquele local. Bom, ele custa em torno de R$70,00, e a programação dele é basicamente essa. Nessa primeira parte, ele detecta quantas pessoas tem no local. Nessa segunda parte, ele diz que de uma a três pessoas, o LED fica verde. Nessa terceira parte, de três a seis pessoas, o LED fica azul. E nessa última parte, de seis a nove pessoas, o LED fica vermelho. E esse é o meu projeto. Eu espero que ele ajude muitas escolas. E esse é o meu projeto.